O que é a dieta das 800 calorias? Sim, é um número baixo de calorias, é meio que óbvio que você vai ter resultado, mas pra isso vai ter um pouco de esforço e sofrimento, né? Afinal de contas aí, 800 calorias por dia. Pra homem ou pra mulher é um déficit calórico bem alto, é um número baixo de calorias. Você pode estar seguindo aí e tá tendo bons resultados, mas é o tipo de dieta rápida que você não pode fazer por muito tempo e dependendo dos alimentos que você utilizar pode acabar tá faltando aí alguma vitamina essencial pro teu corpo. Lembrando que se além dessa dieta você estiver praticando aí algum tipo de atividade física, complica mais ainda, a fome aperta muito mais e você vai acabar sofrendo bastante pra seguir a linha desse cardápio. Mas como vocês buscam e toda a informação é válida, tá aqui na descrição do vídeo o cardápio da dieta das 800 calorias pra você perder peso rápido, dá uma avaliada e por sua conta em risco, siga ou não, se você quiser, beleza?